Olá, turminha! Vamos para mais uma atividade. Vamos fazer mais novas descobertas. E aí? Vamos lá! Um, dois, três e já! Olha só! Nós agora vamos para o nosso livro 2, tá? De língua portuguesa. E nele tem como, ó, o tema, eu gosto de animais. E aí? Vocês gostam de animais? Vocês têm animal em casa? Qual animal vocês têm? Qual o nome dele? Como ele é? E aí? A gente sabe que existem animais que podem ser criados em casa, que são os animais domésticos, que tem animais que são selvagens, tem os animais que vivem em zoológico, né? Tem os animais ferozes, tem animais de várias espécies, né? Que andam, que pulam, que rastejam. Então, há uma infinidade de animais e cada um tem as suas funções, tem as suas espécies, tem os nomes, características, né? Então, o nosso livro aqui, ele está trazendo essa imagem aqui. Eu gosto de animais. Na página 6 e na página 7. Aí, vocês podem estar pensando, tem a paisagem? Mas cadê os animais? Já que o tema eu gosto de animais. Então, essa paisagem daqui, ela foi tirada de um parque estadual Serra do Mar. Aqui, na nossa cidade, tem algum parque que vocês possam fazer, que lembrem essa imagem? Alguém já foi aqui no parque municipal? Já fez aquela trilha lá com a família? Aproveitou, fez um piquenique, brincou naquele espaço tão maravilhoso? Alguém já fez isso? Então, aí, se vocês perguntarem pelos animais de novo, agora eu vou te dizer. Os animais, para vocês realizarem essa atividade, eles encontram-se lá no encarte. Aí, vocês vão ter que ir lá no encarte, pegar os animais que estão lá e colá-los aqui pela cena, na página 6 e na página 7. Vocês vão colar todos eles aqui. Depois, vocês vão pegar o nome dos animais que tem lá e colocar embaixo da figura. Por exemplo, se vocês estiverem lá e encontrar lá no encarte, a figura, por exemplo, do macaco. Aí, vocês colam na imagem o macaco e embaixo, colam o nome macaco, que também vocês vão encontrar lá no encarte 1. Tá bom? Beijo para vocês. Caprichem sempre na atividade, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.